A partir de hoje, na Miracema TV Online, você vai conferir uma reportagem especial de alguns nomes que circulam na internet de pré-candidatos a prefeito de Miracema. Você vai conferir nessa reportagem especial a partir de agora. A Miracema TV vai mostrar agora alguns nomes que circulam nas redes sociais que são pré-candidatos a prefeito de Miracema do Tocantins. Um deles, Júnior Evangelista, 50 anos, casado, tem três filhos. Júnior foi vereador por dois mandatos, prefeito de Miracema por oito anos e por último deputado estadual. Nos meus 50 anos de idade, mas ainda me considerando muito jovem, com espírito jovem, com muita disposição, eu venho me apresentar à população do município como um pré-candidato a prefeito nas eleições de 2020. Um dos nomes também... A política bem usada... É do empresário e presidente da Aciã, Pedro Quixabeira. 49 anos, casado, tem um casal de filhos, é natural de lizarda e há quase 33 anos mora em Miracema. E eu resolvi, de certa forma, colocar-me à disposição da política, entendendo que a política é o mecanismo mais eficaz para se fazer o bem ao povo. E a política bem usada é realmente uma forma de você atingir todas as camadas da sociedade positivamente. Mais nomes você vai conferir aqui na nossa próxima reportagem especial. Está aí alguns nomes que você conferiu. Em breve, no nosso segundo bloco, você vai conferir mais nomes. No oferecimento de Alu Alu São Paulo, em Miranorte, móveis e eletrodomésticos, agropédia veterinária, loja parceira, dono do campo, de tudo para a sua fazenda em Miracema. E Corpore Fitness Academia, um lugar sensacional para você treinar e cuidar da sua saúde. De volta a qualquer momento na sua Miracema TV online. Fui!